Eu tô voltando Eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar E ela mesmo que amara eu vou nadar Quero te abraçar Pode se perfumar Porque eu tô voltando Dá uma geral, faz um bom tempo Uma dor, encha a casa de flor Porque eu tô voltando Pego uma praia, aproveita, taca a roupa Entregando uma cor que eu tô voltando Faz um cabelo bonito pra eu notar Que eu só quero ter esmédios frente Quero te agarrar Pode se preparar Porque eu tô voltando Põe pra tocar na vitrola Aquele som estreia, uma camisola Eu tô voltando Dá bomba pra empregada Manda a criança Dá pra casada Que eu tô voltando Que eu tô voltando Diz que eu só volto amanhã Se alguém chamar telefone Não deixa nem tocar Quero lalaiá 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 Laiá Laiá Porque eu tô voltando Porque eu tô voltando Diz que eu só volto amanhã Se alguém chamar telefone Não deixa nem tocar Quero lalaiá 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 Porque eu tô voltando Porque eu tô voltando Porque eu tô voltando Eu tô voltando Eu tô voltando Eu tô voltando Eu tô voltando